Idealizada por um grupo de artistas mineiros e críticos de arte, a feira surgiu na Praça da Liberdade em 1969, reunindo artesãos que expunham e vendiam seus trabalhos. Em 1991, a Feira Hippie, nome carinhosamente dado pelos visitantes, foi transferida para a Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte. É uma das maiores feiras de artes e artesanato a céu aberto da América Latina. Reúne cerca de 1.600 expositores e recebe em média 60 mil pessoas. É dividida em 15 setores conforme os produtos comercializados e inclui áreas específicas para alimentação. A feira ocorre sempre aos domingos, de 8 da manhã, às 2 da tarde, entre a Praça Sete e a Rua Guajajaras. Desde dezembro de 2019, a Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades da Avenida Afonso Pena é de relevante interesse cultural de Minas Gerais. a Feira de Artes